Aos que acompanham o meu trabalho, eu queria falar mais uma vez sobre esse tema extremamente importante, preocupante e que por muitas vezes tem pouca relevância pelo que eu percebo quando diz respeito às autoridades públicas. Tanto que com frequência esse crime que eu vou citar aqui agora é cometido, mas sempre dá um jeito de tentar enquadrar esse crime em injúria racial ao invés de racismo. E a gente obviamente sabe que existem realmente crimes dessa natureza que podem ser enquadrados tanto em injúria racial quanto em crime de racismo. A gente viu exemplos desses últimos um ano e meio para cá frequentes. Aconteceu, por exemplo, no Mineirão há poucos meses atrás, onde o segurança foi atacado também de forma racista por torcedores de um time de futebol. Aconteceu mais recentemente na Paraíba. Aconteceu com um membro ou ex-membro do MBL recentemente em Minas Gerais também. Aconteceu no Rio de Janeiro essa semana também. E agora foi divulgado que aconteceu mais um caso de racismo envolvendo uma pessoa preta na cidade de Goiânia. Eu vou comentar para vocês aqui por que é que isso continua acontecendo e por que é que vai demorar muito para que isso seja solucionado. De antemão, eu já adianto para vocês que falta interesse de algumas autoridades públicas de fazer valer a lei. No vídeo que eu fiz, por exemplo, falando sobre a senhora lá da Paraíba, eu expliquei a diferença de crime de racismo e de crime de injúria racial. E enquadraram a senhora em crime de injúria racial e vários amigos meus que são advogados falaram para mim, Carlito, ela pode ser enquadrada em crime de injúria racial por essa situação. Mas esse fato aqui, categoricamente, é crime de racismo. Eu vou explicar para vocês por que que, infelizmente, no nosso país, as autoridades normalmente enquadram esse crime em crime de injúria racial. Bora para o vídeo. Pois bem, meu povo, de antemão eu já queria pedir desculpa ao pessoal que acompanha meu trabalho, que espera sempre, todo dia de manhã, os vídeos do canal, que espera o horário das 11h55 para a gente fazer as lives. Hoje a gente não teve live, amanhã, possivelmente, a gente também não terá live no canal, porque como vocês podem perceber, coloquei aparelho nos dentes, estou me adequando ainda, me adaptando à falha, eu tenho alguns problemas dentais que eu estou começando a corrigir, alguns problemas ortodônicos que eu estou começando a corrigir. Então, nos próximos meses ou nas próximas semanas, vocês vão me ver com aparelho, vão me ver também falando de maneira diferente, porque eu vou fazer alguns implantes também, eu tenho alguns dentes faltando na boca, e eu não vou entrar em detalhes aqui, eu falei sobre isso lá no meu Instagram, se vocês querem entender um pouco mais sobre isso, vai lá no Instagram, que eu conto o que é que eu tenho e por que é que eu estou fazendo esse tratamento ortodôntico. Mas hoje a gente está aqui, mais uma vez, para falar sobre essa situação envolvendo outro caso de injúria racial ou de racismo no nosso país. A gente tem visto com frequência, em situações que até mesmo você vê pessoas que são pardas, ofenderem pessoas pretas, esse tipo de gente, ele merece, inclusive, ser punido com o mesmo rigor da lei que qualquer pessoa. Só que nesse caso é grave, porque além dessa pessoa que às vezes é parda e comete crime de racismo, e ela, inclusive, ajuda de certo modo a ampliar o discurso pró-racismo, ao não se reconhecer como, por exemplo, alguém que descenda também do mesmo tronco étnico que uma pessoa preta, e de certo modo tenta humilhar alguém, basicamente, pela tonalidade da pele. Recentemente vocês viram circular na internet o vídeo daquela senhora que se acha a mulher mais pura do universo, Saul Hitler, inclusive ela mesma fala isso, e que ela não gosta de ter contato com pessoas pretas, pessoas dessa raça, tanto que no vídeo que viralizou primeiro dessa senhora, ela estava no Banco do Brasil criticando o Banco do Brasil por ter fechado uma parceria, ou melhor, fechado um contrato com pessoas da raça negra, como ela fala, que o Banco do Brasil jamais poderia ter feito aquilo. E detalhe, uma pessoa da fila, uma pessoa preta, questionou ela, ela disse que não falava com gente preta, que não tinha nada pra falar com gente daquela cor, que eles eram inferiores, eram ladrões, bandidos e tudo mais. Essa senhora foi presa, inclusive pra minha surpresa, eu fiz o vídeo aqui na época e mostrei também, do lado de fora da agência tinha autoridade, não sei se guardas municipais ou se policiais, e eles literalmente ignoraram o fato de a senhora que estava lá, por exemplo, estava cometendo crime de racismo e injúria racial. Crime de racismo contra a população preta e crime de injúria racial contra especificamente o rapaz que foi questioná-la e ela o ofendeu. O que acabou acontecendo com essa senhora? Ela foi pra delegacia e foi enquadrada em crime de injúria racial. E por que que, infelizmente, isso tá acontecendo com frequência no nosso país? E as autoridades que promovem a prisão dessas pessoas sabem que existe uma diferença entre crime de injúria racial e crime de racismo. A principal diferença entre as duas é que o crime, por exemplo, de injúria racial é afiançável e prescreve. Ou seja, a pessoa pode pagar uma multa, uma fiança, pra poder ser solta e o prazo pra que o processo dela seja julgado tem uma validade. Se passar ali e perder os prazos estabelecidos pela justiça, acontece o que a gente chama de prescrição, ou vulgarmente, como a gente fala no popular também, acontece de um processo caducar. No caso do crime de racismo, ele não é afiançável, ou seja, a pessoa, se for detida, ela fica presa, não tem pagamento de fiança pra poder tirar ela, por exemplo, da prisão, e também não prescreve. No caso da senhora da Paraíba, categoricamente, ela poderia ser enquadrada tanto no crime de racismo, quanto no crime de injúria racial, porque ela cometeu esses crimes em situações distintas e, às vezes, no mesmo lugar, mas crimes tipificados de forma diferente. Muita gente, às vezes, não concorda com o que a gente fala, mas é o que tá na lei. Agora aconteceu esse episódio triste de Goiás, que envolveu o entregador, onde o entregador foi fazer uma entrega pra uma senhora e o endereço dela tava incompleto, e aí a atendente do lugar que ela ligou pra fazer o pedido, da hamburgueria que ela ligou pra fazer o pedido, pediu pra que ela complementasse as informações, porque o motoboy estava na porta do condomínio pra fazer a entrega. E aí, segundo a pessoa compartilhou, é uma mulher, e a mulher falou o seguinte, esse preto não vai entrar no meu condomínio. E aí a atendente da loja falou assim, Oi? Aí ela falou, Manda outro motoboy que seja branco. Aí a moça segue, Não. Aí ela falou, Eu não vou permitir esse macaco. Aí a mulher falou, Não toleramos racismo. Fim. Seu pedido não será entregue. Eu tô gravando esse vídeo na terça-feira à tarde, eles já disseram que vão na delegacia prestar queixa, prestar um boletim de ocorrência. Nesse caso aqui, em tipificação, vai ser prestado um boletim de ocorrência e possivelmente essa senhora vai ser enquadrada em crime de injúria racial. Mas sabe por que que isso tá acontecendo com frequência? Infelizmente, porque as pessoas que têm cometido crimes de racismo com frequência não estão sendo punidas e aquelas que estão sendo punidas estão sendo tipificadas em crime de injúria racial. E esse crime é fiançável. A pessoa vai lá, paga uma fiança e sai. Então, pra que a gente reforce aqui mais uma vez, eu vou trazer pra vocês aqui as principais diferenças entre crime de racismo e crime de injúria racial. No caso do crime de racismo, o que é que definiria o crime de racismo? Então vamos lá. O crime de racismo é a ação de discriminar todo um grupo social por causa de sua raça, etnia, co, religião ou origem. Inclusive, a mulher também pode ser enquadrada em crime de racismo. Essa senhora de Goiânia, ela pode ser enquadrada em crime de injúria racial contra o motoboy e em crime de racismo ao dizer no final, por exemplo, que ela não faz compras, ou melhor, não faz pedido em lanchonetes que são judaicas. Então ela está cometendo crime, por exemplo, também, de xenofobia ou de racismo, como a lei enquadra aqui, porque ela estaria discriminando a hamburgueria, porque a hamburgueria seria uma hamburgueria judaica. Então ela poderia ser enquadrada pelo motoboy, se ele ir lá prestar o boletim de ocorrência, ela pode ser enquadrada no crime de injúria racial por ele e por parte da hamburgueria ela pode ser enquadrada em crime de racismo. No caso do crime de injúria racial, a definição seria o seguinte, é considerada injúria racial a ofensa feita a uma determinada pessoa com referência a sua raça, etnia, cor e religião ou origem. Por isso que eu estou dizendo para vocês que o motoboy pode enquadrar a denúncia que ele vai fazer no crime de injúria racial, não o motoboy, a autoridade que vai receber a denúncia, mas a lanchonete pode enquadrar a denúncia no crime de racismo ou solicitar que seja enquadrada. Por quê? Porque ela não deixa claro que ela não vai comprar naquela lanchonete, porque aquela lanchonete é judaica. Ela deixa claro que ela não compra em lanchonetes judaicas, então ela coloca todo mundo que faz parte da comunidade judaica como sendo alguém que ela, por exemplo, não quer ter contato, cometendo aí crime de racismo. Qual que é o bem ofendido no caso do crime de racismo? A dignidade humana. No caso, por exemplo, do crime de injúria racial, seria a honra subjetiva, né? As vítimas. No caso do crime de racismo, a vítima é indeterminada, porque é direcionada a um grupo de pessoas por causa da sua cor, da sua etnia, religião ou origem, por exemplo. Isso acontece muito com nós que somos nordestinos, por exemplo, que com frequência também sofremos crime de xenofobia. No caso, por exemplo, do crime de injúria racial, o número de pessoas é determinado, no caso desse motoboy ou motoboy. E as duas são regulamentadas por leis, né? Uma por uma lei específica, que é o caso do crime de racismo, que é a lei 7.716, e a outra está lá estabelecida no Código Penal, no artigo 140, no parágrafo 3º, que tipifica aí quais seriam as consequências. E a principal diferença de uma para a outra também, como eu já disse, é que o crime de racismo é inafiançável e imprescritível, ou seja, não tem prazo para prescrição, o processo pode continuar seguindo até chegar ali aos trâmites finais, ao trânsito julgado. Já o crime de injúria racial, não. Ele tem um prazo ali de prescrição de aproximadamente oito anos e cabe fiança que é determinada pela autoridade legal para que a pessoa que cometeu o crime de injúria racial não fique em cárcere, não fique presa. Então, a gente precisa deixar claro isso aqui. A gente precisa cobrar Ministério Público que tenha mais ações, a gente precisa cobrar a própria polícia que tome mais ações, porque não é possível ver acontecer essas situações aí com frequência e a gente sabe onde é que está o problema. O problema está na situação do enquadramento errado no que determina a lei e por conta disso a pessoa fala para eu xingar esse pretinho de pretinho eu só tenho de pagar uma multa de 350 reais de mil reais. Ah, então eu vou chamar um pretinho ou outro de pretinho porque para mim dinheiro não importa. Gente que é rica não está se importando em pagar uma multa de mil reais, 13 mil reais, 4 mil reais, 5 mil reais, não. Eles querem inferiorizar algumas pessoas porque se acham superiores a essas pessoas. Então, a gente precisa vir aqui cobrar que o Ministério Público que tem sido provocado com frequência, denúncias estão sendo feitas, que eles façam valer a lei. E as autoridades policiais também, quando recebam a denúncia dessas pessoas, não tentem ir lá, é rapaz, aqui não foi crime de racismo não, foi de injúria racial, aqui não foi isso não, enquadre o que determina a lei e ponto final. Caso você já tenha sido vítima de crime de racismo ou injúria racial, comenta aqui embaixo como é que foi a situação que você passou, infelizmente, para que a gente possa conhecer o seu relato e para que outras pessoas utilizem esse vídeo aqui para denunciar esses tipos de crime. E caso você ache que esse vídeo é importante, manda para outras pessoas, posta em outras redes sociais para que mais pessoas possam ter acesso às informações que a gente compartilha aqui. E se você quer que meu trabalho continue crescendo, apoie meu trabalho, deixa like nesse vídeo aqui para que esse vídeo tenha um alcance maior nas plataformas. Se você quiser também colaborar de alguma maneira com o meu trabalho, vocês podem colaborar adquirindo nosso curso básico de ciência política, que vai estar fixado, primeiro comentário fixo, adquirindo também os nossos livros, o Falando de Política Sem Politiquês que já está publicado e o Bora Votar, que é o nosso segundo livro que está em pré-venda com data prevista de lançamento para o dia 15 de novembro. E na descrição do nosso vídeo tem os links também do nosso Apoia-se e também tem as contas bancárias para que vocês possam colaborar e que nosso trabalho continue sendo autônomo aqui na plataforma do YouTube. Passados recados, deixa like ou deslike, se inscreva no canal e lembre-se, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.